Durante o assunto do recrutamento, membro FOMBA Valentil Força Defesa Timor-Leste Atosnen, o governo suspende o bebê com a razão de covid-19. No orçamento, o suficiente, mas há uma solução. Para o recrutamento, o governo se publica um candidato sireniano e o fulano não se alharam em cada município. Liliu está a estação de polícia. Liliu está a estação de polícia, mas não se alharam em cada município. Antes, o ministro de Defesa Filomeno Paissão declara o orçamento para o recrutamento membro FF de Telefone. Mas bem-lhe ocorre forçando o orçamento, a razão, competência e serviço técnico nian. Antes, o chefe-estado maior FF de Telefone, o tenente-general Lerian Antimormos declara o recrutamento para o membro FF de Telefone e o desafio bot também tem que preparar o uniforme no condição selo que o fulano a gosto. Gasparinha de Souza, de Emen.